oi gente tudo bem com vocês vocês hoje vem trazer um vídeo sobre o whatsapp na realidade é é possível você está enviando vários contatos no whatsapp que antigamente que você conseguia enviar somente um e agora não você consegue enviar mais de um exemplo entrar aqui no whatsapp um pegar alguém aqui é que a gente faz clicar aqui ó nesse clips é que você clica aqui em contato e aqui você vai selecionar os contatos que você deseja tá então você vai marcando os contatos certo quantos contatos você quiser você marca beleza marcou esses contatos é simples só clicar aqui nessa flechinha verde e está enviando e aqui você vai clicar novamente nessa setinha verde prontinho bom a pessoa que recebeu gente ela vai receber dessa forma que está aqui e é bem simples é só ela clicar aqui em ver todos que ele vai abrir todos os contatos que enviou e assim ela só ela clicar aqui e nesse acionar que ela vai estar adicionando esse novo contato então a gente é bem simples e fácil não tem erro ficou bem mais simplificado de quem antigamente você tinha que enviar um contato às vezes você tinha que enviar vários e ter que ir e voltar e é bem desagradável mas fica bem legal dessa forma bom o vídeo bem simples e rápido mas algumas pessoas ainda estão é aprendendo a mexer no as e tem algumas dificuldades para você que já sabe bacana então deixa aqueles que não sabe estar aprendendo ninguém nasce sabendo vídeos de segunda a sexta a gente ao meio-dia acho que estão percebendo que algumas coisas estão mudando o canal alô já mudou do canal é o nome vai mudar devidamente que muitas pessoas procuram o nome do canal tudo e quando estão digitando tudo ele corrige tudo ea pessoa não consegue achar o nosso canal então o nome do canal vai ser o meu nome de costa que eu vou estar colocando e assim vai ficar bem mais fácil das pessoas estarem encontrando então se inscreva no nosso canal e seguir em todas as redes sociais então isso é isso gente um abraço e até mais então tchau tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.